Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Pera de Santana. Mais uma vez a gente recebe vocês aqui no nosso canal com muita alegria para mais momentos de aprendizado. E hoje nós continuaremos a falar sobre festas juninas. Vamos lá? A aula de hoje será de linguagem. Hoje é dia de festa, vamos falar de quadrilha, que é uma das danças mais utilizadas aí nas festas juninas. A quadrilha junina, de acordo com os historiadores, ela surgiu no Brasil ainda durante o período colonial. E é uma dança popular típica, representada por casais que são orientados e animados por um narrador. Ela veio ao Brasil através dos portugueses, mas a gente sabe que essa dança iniciou na França. Era uma dança francesa. E no Brasil ela foi ganhando alguns elementos que geravam mais movimentos, que davam mais alegria ali. Foi também incorporada a questão da cultura do interior, a presença do caipira dentro dessa dança. Entre alguns instrumentos que acompanham o ritmo da quadrilha junina estão a sanfona, o triângulo, o tambor e a viola. E nós vamos conhecer alguns passos de quadrilha. Vamos lá? Primeiro passo de quadrilha, caminho de festa, caminho da festa, né? Os noivos, eles ficam na frente da fila, os pares de braços dados, as damas à esquerda, os cavalheiros. E os pares, eles vão entrar aí pra iniciar a quadrilha. Lembrando que a quadrilha, ela pode vir também como um complemento ao casamento caipira, como se fosse a comemoração da festa. Inicia-se esse casamento caipira e, posteriormente, iniciar a quadrilha aí com o caminho da festa. Anariei, outro passo. As damas e os cavalheiros, eles se separam, formando duas colunas. Os cavalheiros cumprimentam as damas, ou as damas cumprimentam também os cavalheiros, que a gente vai ver aí como acontece esse espaço, né? Eles se aproximam das damas, cumprimentando-as, flexionam o tronco, mantendo a cabeça erguida e voltam aos seus lugares, caminhando de costas. Geralmente, eles tiram o chapéu, né, pra poder cumprimentar as damas e depois retornam aí todos juntos aos seus lugares, caminhando aí de costas. As damas também, elas cumprimentam os cavalheiros, né? Da mesma forma, elas vão, elas caminham até os cavalheiros, cumprimentam, geralmente segurando aí as suas saias, né? E voltam de costas para os seus lugares. Outro movimento, outro passo que tem nessa dança é a saudação geral. Tanto as damas como os cavalheiros, eles andam de frente e se cumprimentam ao mesmo tempo. O balancê, né? Damas e cavalheiros balançam os braços naturalmente, que é aquele movimento que eles fazem assim. Preparar para o galope. A noiva e o noivo, eles se encontram e saem de mão dada para o alto, né? Pulando de lado até o final da fila. Todos os casais, eles fazem assim. Aí, quando chegam ao final da fila, cada um vai para o seu lado. A dama vai para o lado das damas e o cavalheiro para o lado dos cavalheiros. Os casais se abraçam como se fosse dançar, né? Dançar forró. E o primeiro casal de uma fila e o último da outra fila trocam de lugar enquanto dançam. Os outros casais, eles vão fazer a mesma coisa até que todos tenham mudado de fila. Olha o túnel. Também é outro passo aí da quadrilha. Dama dos cavalheiros, né? De frente, um do frente para o outro. Eles vão elevar os braços para cima. E de mãos dadas, eles vão fazer o túnel. O primeiro ao passar pelo túnel são os noivos. E os outros vão fazendo em seguida e formam os pares para começar a formar a roda após todos passarem pelo túnel. Olha o grande passeio. É outro passo da quadrilha. Começam a formar a roda as damas para o lado de dentro, né? Damas ao centro. As damas formam a roda e giram. E os cavalheiros também. Aí ficam as damas no centro e os cavalheiros aqui por fora. E formam-se duas rodas, uma dentro da outra, né? E assim, eles vão girando. Coroa de rosa. Os cavalheiros de mãos dadas erguem os braços na vertical sobre a cabeça das damas como se coroassem. Depois, abaixam os braços passando-os pela frente. Até a altura da cintura, girando para a esquerda ou para a direita, né? E aí, tem um movimento de descoroar, que quando eles tiram os braços que formam a roda. Lembrando que, para isso acontecer, temos que ter duas rodas, né? No centro ficam as meninas, né? As damas. E por fora ficam os cavalheiros, que são os homens. E assim, eles vão coroando e descoroando. E aí, fazendo um movimento, girando para a esquerda ou para a direita, depende aí do narrador. Damas procuram os seus cavalheiros. Os cavalheiros param e as damas continuam rodando até encontrar seu par. Parando à esquerda do seu cavalheiro. É quando eles estão procurando aí. Caracol. As damas e os cavalheiros formam uma grande roda. A noiva solta uma das mãos do noivo, né? E vai puxando os outros para dentro da roda. E assim, eles vão formar um caracol. E depois de formar o caracol, a noiva vai desfazer o caminho e formar novamente aí a grande roda. Caminho da roça. É o mesmo que o caminho de festa, né? Um anda... Primeiro, o caminho de festa é um do lado do outro, né? E já no caminho da roça, que a gente vai fazer um outro passo, um anda atrás do outro, com as mãos para trás. O corpo um pouco curvado para frente. Olha a chuva. Outro passo aí também da quadrilha. Todos dão a meia volta e viram para o outro lado e colocam as mãos na cabeça nessa posição. Quando falam, olha a chuva. Mãos na cabeça. E aí, dão meia volta. Já passou? Tira as mãos da cabeça e dá meia volta, voltando aí em outra direção. Certo? Olha a cobra. A mesma coisa. Todos pulam e dão meia volta, né? Já mataram. Ou então é mentira. Também costuma acontecer na quadrilha e todos dão meia volta novamente e dizem... Ah! A ponte quebrou. Meia volta novamente. Já consertou. Aí volta a outro sentido e todos vão dizer aí... Ah! Certo? Preparar para o viva. Todos em roda. Dão as mãos. E sempre que disserem viva, eles vão para o centro da roda. E erguem os braços e gritam... Viva! Aí temos... Viva os noivos! Viva! Viva os convidados! Viva! E vão falando assim... Outros vivas. Certo? Preparar para o grande baile. Cada dama pede o seu par e os dois começam a dançar juntos. O grande baile está acabando. Vamos nos despedir do pessoal. E aí os pares começam a dançar juntos. Lembrando que quando se tem o grande baile, também tem outro passo dentro desse mesmo baile, que é o trocar de par. Onde dama e cavaleiro vão trocando de par. E até chegar ao final, onde pede para procurar o seu par. Ou então, quando se faz a roda ali, vai girando até chegar ao seu par. E geralmente, quando chega ao seu par, aí todo mundo baixa palma para finalizar. Todo mundo está com o seu parceiro. Agora a despedida. Em fila, os pares vão se despedir dos convidados. As damas acendam com as mãos e os cavalheiros com os chapéus. E assim encerra os nossos passos de quadrilha. O espaço da quadrilha foi preparado tendo em vista que a dança da quadrilha junina é uma das mais populares. Vale ressaltar que tem vários outros tipos de dança, como bandeirinha, dança da saia, rala-pouco, mexa-candica, entre outras. Hoje até a dança calcri, ela também faz parte da festividade junina, como uma dança de São João. E para a gente entender um pouquinho mais como acontece esse espaço da quadrilha, a Pró trouxe aqui para vocês e vai passar um pedacinho dessa quadrilha aí, Moleca 2014. Vamos lá? Moleca sem vergonha que traz o tema, chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento espanhol. E vem aí, com vocês, por vocês e pra vocês, a minha, a sua, a nossa, Moleca sem vergonha! Sou a porta desse sol, o caralho de uma chaca, sou feito de as folhas boas, a folha seca de um pau, sou sua pintura do reino. O caralho da impิ hum 방ante dar, eu vou passar um pouco mais de irfera de pesquisa, sou resigned, a 3000-351. Não鼓, acento de Pss, não alles,isée de um e-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-t Minha filha, primeiro casa mais véia, não passe o pé pela mão. Sua irmã há de casar outra vez, ó meu São João. Será uma viúva negra que mata o macho com a mão? Meu amor só tem um jeito. Do poço vamos pedir pra Santo Antônio iluminar e fazer bem perto aí, para os pés do padre casar e um homem inteiro enfim. Aquela perua preta vai ter que casar de novo, sem esparir de tudo e morto, vou jogar com toda fé. Seja lá de quem vier, eu vou é pedir ajuda, resolvendo a que importa pra casar essa viúva. Sai de mil, roucubaca, promessa já desistir. São Pedro, Santo Antônio, São João, Padre Cisquita Viz. Tanto me desigem, os aproxem de filhos. Paulo, Pedro, Vicentão, José Augusto, Beringual de Caipão. Será que há no tempo do ano que sobreviva com tudo, sua irmã já quer casar? Mas desse jeito que tá, tá difícil, irmão. Tempestade no copo d'água, todos estão a fazer. O que vocês precisam é o céu a convencer. O céu! Sol e ruiva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Já sabemos o que fazer. E a filha, mexe o sol com toda terra, pode crer. E sabe sonhar, tem que ajudar a se resolver. Já faz é todo o gênero. É, que entrou e mexe a chuva. Chuva e sol, esse céu junto, vai casar essa viúva. Não, não, vou cuidar da vida de vocês. Pedindo água, pedindo ao sol. Pista que são lindos como giração. Moçinha tem companhia, que nunca me deixa o sol. E vimos o sol e a chuva, que as duas faces nos traz. Traz amor, alegria, riqueza, vem mais. Viúva, pode casar. Noiva, pode ter paz. E pra contar essa história, moleca, como é que foi? Somos a porta do sol, este país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o sol, este país tropical. A luz no interior. Virou lá na capital. E pariu o céu, tá com o brilhão. E tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Vamos cumprimentar o público. Que o céu, por centavão. Isso. O proção do céu até morrer, essa alegria é. Deixa, eu vou colocar isso. O proção do céu até morrer. O proção do céu até morrer, essa alegria é. E os céus do glória E-L-E-L-E-L-E-O 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 E-L-E-L-E-L-E-L-E-O Somos a porta do sol E viva São João! Viva! 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 Viva, Viva! Vem, 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 vem. E faz assim, faz assim, faz assim. 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 E faz assim, faz assim. E faz assim, faz assim, faz assim. E faz assim, faz assim, faz assim. A nossa aula se encerra por aqui. Aproveita esse momentinho aí pra vocês produzirem esse texto, né? E daqui a pouco a PRO volta com mais uma aula. Beijinho no coração de vocês. E até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.